Investir com base em ações de dividendos. O que são ações de dividendos? Basicamente é, qual é a lógica? Vou pegar, vou comprar ações, vou me tornar sócio de empresas, ou seja, vou comprar ações para me tornar sócio de empresas que tenham altos lucros e distribuam parte desses lucros para os seus donos, para os seus acionistas. Então eu vou ser dono dessas empresas, mais um dono dessas empresas, vou receber esse dividendo, esse lucro, essa parte do lucro da empresa, vou pegar isso, vou comprar mais ações e vou aumentando o meu percentual em que eu sou dono da empresa, vou aumentando a minha participação na empresa, assim eu vou recebendo cada vez mais dividendos. Essa é uma forma que funciona? É, tem gente que já construiu patrimônio bilionário assim, é fato, é verdade. Só que eu preciso investir muito mais, eu preciso investir por muito mais tempo, se eu for investir assim, por quê? Vou te mostrar agora na tela do meu computador. Vamos lá. Porque eu odeio opinião, tá gente? Eu gosto de dado. Dado fala a verdade. Opinião é só conversa fiada. Então vamos lá, o que acontece? O que você está enxergando aqui na minha tela? Um gráfico. Vinícius, eu preciso saber sobre gráficos para investir na Bolsa? Não, você não precisa nem olhar para isso aqui para investir, para conseguir lucrar nas altas e nas quedas, para conseguir estar sempre em alta. Fica tranquilo. Por que você está me mostrando um gráfico então, Vinícius? Porque eu quero te provar o que eu vou falar, tá? Não quero só te falar, eu quero te mostrar, para que fique nítido para você, tá bom? Então o que acontece? Olha só, essas empresas que distribuem muitos dividendos, Por que elas distribuem muitos dividendos? Porque elas não têm nada melhor para fazer com o dinheiro. Porque elas lucram. Linhas gerais é isso. Se elas conseguissem pegar esse dinheiro, investir na própria empresa e gerar mais lucro, elas fariam isso. Só que elas não conseguem fazer isso. E quais são as empresas que não conseguem fazer isso? São aquelas empresas que já são grandes demais. Elas já são geralmente as líderes do seu mercado, elas já dominam a maior parcela do seu setor e isso parece ser algo bom, uma notícia boa. Só que elas não têm mais potencial de crescimento. Não têm mais tanto potencial quanto elas tinham antes, quando eram empresas pequenas. Por isso que as empresas, geralmente as empresas que distribuem mais dividendos, são empresas grandes, que não têm mais muito potencial de crescimento. As empresas pequenas, elas focam em pegar o lucro que elas tiveram, reinvestir no próprio negócio para expandir a empresa. Expandindo a empresa, ela consegue expandir o lucro. E expandindo o lucro, ela vale mais. E basicamente os preços das ações sobem, porque o preço de uma ação sempre vai atrás do lucro da empresa que está por trás da ação. Se a empresa já é grande demais, ela não consegue aumentar muito o seu lucro, o preço da ação não vai subir muito. Agora, uma empresa pequena, que não distribui muitos dividendos, ela pega o lucro, investe no próprio negócio, para conseguir alavancar ainda mais, e se ela consegue aumentar o lucro, o preço da ação sobe muito mais. Poxa, será que isso faz sentido mesmo, Vinícius? Na teoria faz sentido. Empresa é grande, não tem mais tanto potencial, decrescimento, se não cresce muito, não passa a lucrar muito mais, o preço da ação não vai subir muito. Beleza, faz sentido. Ó, o que eu estou até mostrando aqui? Na prática, tá? Não é só conversa fiada. Nessa linha azul, você consegue ver o índice Ibovespa. O que é esse tal de índice Ibovespa? O índice Ibovespa, ele serve como termômetro das ações brasileiras. Na prática, nessa linha azul, a gente consegue ver o que está acontecendo com as ações das empresas brasileiras. Mais especificamente, com as ações das maiores empresas brasileiras que têm ações na Bolsa. Não são todas as empresas que têm ações na Bolsa. Mas dentro desse índice aqui, estão mais ou menos 60 ações das maiores empresas que têm capital aberto na Bolsa. ou seja, que têm ações na Bolsa. Então, essa linha aqui representa o que acontece com o passar do tempo entre 2009 e 2021. O que está acontecendo, na média, com os preços das ações das maiores empresas do Brasil que têm ações na Bolsa. Isso que a gente consegue ver. Quando essa linha vai para baixo, é como se fosse o termômetro diminuindo a temperatura. o que quer dizer que os preços das ações estão caindo. Quando essa linha vai para cima, significa que os preços dessas ações estão subindo. E aí, o quanto sobe ou o quanto cai é, basicamente, qual é a valorização ou desvalorização dessas ações. Nessa linha laranja, a gente consegue ver o índice de Small Caps. O que é isso, o índice de Small Caps? Small Caps são empresas que têm uma capitalização de mercado pequena. Que bicho é esse capitalização de mercado? Que têm um valor de mercado pequeno. Que são empresas pequenas. Então, ao mesmo tempo, ao passo que essa linha azul reflete o que está acontecendo com o preço das maiores, das ações das maiores empresas da Bolsa, essa linha laranja pega as menores e mostra o que acontece com o preço com o passar do tempo das ações das menores empresas da Bolsa. Dentro dessas aqui, muitas distribuem dividendos. Dentro dessas aqui, pouquíssimas distribuem dividendos. Por quê? Essas são empresas grandes, não tem mais muito o que fazer com lucro, pegam e distribuem para o acionista, não tem mais muito onde investir para expandir a empresa. E essas aqui investem no próprio negócio, crescem o negócio, lucram mais e por isso elas valem mais. E aí os investidores vão lá comprar mais ações, isso faz o preço das ações subir. O que a gente consegue ver? Por que eu estou pegando esse dado desde 2009? Porque é desde quando a gente tem, olha aqui, desde quando a gente tem histórico desse índice aqui de small caps, das empresas pequenas. Quando a gente compara aqui no início, a gente olha aqui, vamos ver qual é a rentabilidade de um perfil de ação e de outro. e a gente compara o que aconteceu entre 2009, 2008 até, um pouquinho de fim, 2008 e 2009, até os dias atuais em 2021, a gente consegue ver que as ações das empresas maiores subiram 212%. Enquanto as ações das empresas menores, nesse mesmo período de tempo, olha o quanto subiram. Que em 457%. Então teve uma alta de mais que o dobro. Por quê? Simplesmente por causa disso que eu estou te explicando. O que eu estou te explicando? Que basicamente, as empresas maiores, aquelas que distribuem muitos dividendos, se valorizam muito menos. Por que se valorizam muito menos? Porque são empresas grandes demais. Não tem mais muito potencial de crescimento. Então, se eu invisto só nesse tipo de ação aqui, em empresas grandes, e não nesse tipo de ação aqui, em empresas pequenas, eu tenho um baita de um custo de oportunidade. E o que é um custo de oportunidade? Nada mais é do que eu deixar de ganhar algo por alguma coisa que eu não fiz. Então, por exemplo, se eu deixo de investir nesse tipo de ação aqui, eu estou deixando de ter muito lucro no longo prazo. Certo? Então isso é um custo de oportunidade. É o que eu perco por não fazer alguma coisa. Se eu foco só nesse tipo de ação, a minha rentabilidade não tem jeito. vai ser mais baixa. Aí você pode estar pensando agora, tá, mas Vinícius, essas empresas maiores, elas não se valorizam tanto, mas tem mais o dividendo que elas pagam, né? Que as outras não pagam muito, pagam bem menos. Tá bom, só que esse rendimento com os dividendos, na média, na maioria das empresas que distribuem, é 3% ao ano, é 4% ao ano, é 5% ao ano chorado. Algumas exceções pagam 7, 8, mas são raríssimas exceções. Entende? Então, esse ganha mais que você vai ter, vai ser 3, 4, que vai bater lá o mesmo da renda fixa que a gente viu agora há pouco. Então, isso não vai mudar a tua vida, entende?